Atenção! Esse conteúdo é retratado dentro de um jogo e tem o intuito trazer o realismo do mundo real para o virtual. Jamais tente reproduzir qualquer atitude do vídeo no mundo real. Isso é tudo ficção. Salve, salve, rapaziada. Estamos iniciando mais um vídeozão pra vocês, certo, meus parceiros? Já vai deixando like no vídeo e inscrevendo no canal. Não esquece de ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações. Demorou, rapaziada. Meus parceiros, vídeozão de comboio aqui, certo, rapaziada? Vou trazer uns vídeoszão diferenciados pra vocês. O primeiro deles já vou puxar isso aqui de comboio, certo? E faz tempo que a gente não traz... Eita, meu Deus do céu, uma bateção nesses comboios que vocês estão ligados como é que é. Foi, foi, vambora, rapaziada. Vambora, vambora. Mano, os caras estão vindo como, filho? Dando grau, raspando placa, raspando tudo, rapaziada. Se liga só aí atrás, mano. Como é que os caras vêm? Tem até helicóptero, filho. Não vai aparecer lá no Datena, lá. Ó. Nós estamos de rocketzona, certo? Zóiuda. E vamos tacar a marcha no comboiozão. Não vou puxar de baixo pra onde pra favela. Certo? Vamos dar um pinhão antes. Vamos dar um giro. Certo? Não vou puxar direto pra favela, não. Porque senão você já sabe, né, rapaziada? Nossa, irmão. Cacetei a ponte que cai aqui embaixo. Nossa. É só desacerto, desculpa. Vocês sabem. Após a hora que quiser entrar na cidade, as informações estão na descrição, certo? Quiser participar do vídeo com nós direto nas gravas do comboiozão, mano? Já eu deixo. Pra quem acompanha e quer participar dos vídeos, o comboiozão, mano, ó. Tá ligado. Tá livre pra todo mundo colar aqui, ó. Opa, tô meio lagado. Toma. Nas quatro faixas. Eita, caiu lá, ó. Nas quatro faixas. Eita, mano. Esses caras vão igual louco, mano. O que é isso? Vamos pegar o 011 lá. Pô, de papo. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Volta HP. Volta HP. Passar um kit aqui. Passar um kit aqui. Mas eu dei o bolete aqui, hein. Deu ruim na moto, rapaziada. Deu ruim. Fumou a moto. E agora... A bolete é 1.200 e vamos de 1.800, parça. Nossa, que ódio. Foi logo um aninho das... Arapa. Achou a moto, eu acho lá, rapaziada. Vamos tá vendo. Tem que tá vendo, hein. Oita, ó aqui o cara. De 900, fio. Taigão, 900. Na chapa, errei o kit. Pode seguir, piloto. Se quiser, depois só me manda logo onde você está, que eu vou. Oxe, errei, não. Nossa, parça. Eu acho que devaram. Eu acho que devaram. Eu acho que devaram. Ô, viado, não vai passar lá na... Tá ligado aquela estrada do pierline de baixo lá? Tá ligado, Victor. Então, já era. Pô, mas quatro faixas travadas, hein, rapaziada. Olha os dracos, como é que tá? Nossa, parça. Já era. Ixi, esses caras estão de enrolação, hein, rapaziada. Os caras explodiram a Godwish, parça. Ah, não. Deitou, hein, viado. Cadê os aeronaves? Aqui, viado. Aqui se passou. Ah, não. Não vai passar aqui agora, embaixo do pierline aqui, parça. Cara de bolo, parça. Explodiu a Godwish. Ah, não. Aqui estão os caras desses, parça. Toma. O não você já sabe, né? Mano, pera aí. Caiu o cara lá, parça. Meu Deus. Os caras dessa rara caíram, rapaziada. Até eu caí pro lado errado. Cara, explodiu a Godwish. Pega aí a 1.18 com mim. Ô, vem rápido, senão vai ser meio difícil de deixar nós, parça. Relaxa, relaxa. Aqui, ó. Direito, direito, meu patrão. Direito. Não vai agitar não o piloto, eu acho, parça. Ô, piloto não. Ô, Castro. Vamos ver as ideias dos caras. Tem os caras aqui, eu acho que não é direito não, rapaziada. Não é possível, mano. Vira duas motos que estão no comboio e o cara passa reto, hein? É só daí que a gente está puxando, mano. Ó, o comboio está mais ou menos, está mais ou menos, rapaziada. Mas vai melhorar. Sério? Quase está em desarradio, mano. Os caras aí não... Ô, velho, está de trancada aí, essa missa. Estão metendo o louco, mano. Vocês estão na praça aqui, passando pela praça. Mas deu como... Mano, é que a cidade está vazia também, eu acho, rapaziada. Mas tem muito pouca moto, mano. Ficou só quatro motos. Porra. Quase morri. Vambora, vambora. Vamos ver se vai ter mais alguém aqui na praça aqui para juntar no comboio. Sai, minha missa. Posso sair para ver se desfrangou. Muito pouca moto, né, rapaziada? O comboio... Acho que chama a gente, mano. A gente entra de paningade lá no meio. É, o comboio se desfez, mano. O comboio está indo já. Comboio já era, rapaziada. E aí, piloto, manda a Loki. Praça, praça. A praça mesmo, né? Está colando. Vai, juntou uns pessoalzinhos. Para. Nem vou esperar juntar muita moto, não, rapaziada. Aí, agora está chegando, hein? Está chegando de novo. O cara está chegando, rapaziada. Eu vou deixar esse cara para trás, rapaziada. Não vou esperar, não vou dar meu pinhão. Esse cara está metendo no núcleo lá. Toma. Estou indo, estou indo. Nós estamos vindo no sitio do garagem, velho. B-O, velho. Ó, B-O aqui. Toma. Rapaziada, você que curte... Eita, meu Deus. Você que curte se quiser uma diferenciada assim, mano, deixa o seu like, certo? Para não estar trazendo mais vídeos como esse, rapaziada. Certo? De comboio. Ou deixando nos comentários uma sugestão de vídeos diferentes também para fazer. Porque eu vou estar fazendo, certo? Se a ideia for boa... Vamos lá, o comboiozão. Velocidade, tio. Vai estar colando o piloto. Estou passando pela garagem agora, minha. Vamos, boi, não. Relaxa. É louco que é a pele, irmão. A pele está boa. Eu quero ver esses caras acharem nós, rapaziada. Eles não vão achar. Bora. Demoraram muito. Mas vamos dar um girinho de quebra aqui, ó. De quebradinha. De quebradinha, certo? Puxa, viado. Você bateu no quê? Os caras foram para trás. Calma. Ó, ó. Procedimento. Procedimento, certo? Boa. Menor roletando que é do trampão. E ó meu kit, rapaziada. Não entendi. Mais ou menos. Vanilla, vanilla. Passando pelo vanilla agora. Vou subir esse tiro ponte. Rapaziada, eu estou andando muito por aqui para nós grudarmos mais gente no combo, entendeu, mano? Pera aí, vai parar ali em cima ali. Aí, ó. Entendeu? Aí já junta mais gente, rapaziada. Eita menor. Pera menor. Pera. Vambora, vambora. Para no posto ali, tem o menor que eu não pôr gasolina, rapaziada. Mano, essa rocket, ela anda muito, rapaziada. Por isso que os caras ficam para trás, eu nem percebo, mano. Ela anda muito, essa moto, rapaziada. Ela, mano, essa moto aqui é zica. Toma. No posto aqui do... Aqui de cima do Banco Central. Isso mesmo. Colocar um gás também, rapaziada. Já vai... Já tá aqui, já... Nós já aproveitamos. Deixa eu ver se dá. Viu, bom lado! Aí, eu também tava precisando de gasolina, ó. Ainda bem que nós paramos aqui. Deixa eu ver que posto tu queres para me anunciar aqui. Tô dando fogo aqui, calma aí. Já avisei no chat, certo, rapaziada? E, meus mano, lembrando, não é o reputado que a gente tem aqui em casa ou no jogo, certo? Não peguei nada como exemplo. Tudo é feito aqui dentro do GTRP. E apenas aqui dentro, rapaziada. Vou colocar um cincão aqui, cinquinho, né? Que louca, vim, se não bater, dá-me dar as boas aqui. Olha, boas cano. Cano, irmão, depois da conta. Mais tarde nós pegamos. Colocar acho que 50 pila aqui já dá, né? Isso aqui. Já dá, já dá. Dá duas aceleradas já, né? Dá pra dar duas aceleradinhas. Já dá pra dar duas quadras. Porra! Aqui deve beber essa moto, hein, parça. Papo hétero, essa moto aqui deve beber... Sou o caramba, o tamanho desse motor. Então, mano, você é louco. Aqui é força. Vai colar um comboio, não? A matinha tá aí, a matinha tá aí ainda. Vou, cara. Eu vou trombar você e... Vino. Mas a mata tá aí ainda. Não sei no entreio, não. Manda a última loca aí sua, ô, Castro. Posto 5, posto de gasolina 5. Já mandei, parça. Esperar o brother chegar, rapaziada. Querendo ou não, mas a mata faz diferença no comboio, né, mano? Ó, 66... Colocar 70 tá bom, rapaziada. 70 já tá bom. 69. Tem a notícia boa. Notícia boa em uma... Qual? Canto. Bora! Calma aí, rapaziada. Toma, o Castro mandou... Ih, eu fui elogiar, você caiu, parça. Deu muito, né? Eu falei, caramba, o Castro mandou só as puras. Eita porra. Tá louco. Ô, patrão. Eu tô sem... Eu tô sem dinheiro na mão, tá ligado? Alguém consegue mandar pra mim dinheiro na mão? E eu mando no Pix? Pega pra vocês aí. Ô, louco. Mas pera aí. Ô, mas você não quebra a minha moto não, Castro. Fala pra ele logo, parça. Passar o kit aqui na Tainy de marcha, rapaziada. Senão os caras demoram muito. Cobãozinho suave, rapaziada. Só pra trazer um conteúdo diferente mesmo. Fechou pra vocês aí. Espero que vocês gostem. Fechou, rapaziada? É, marcha. De rocketzona. Comendo sugestões de motos também pra nós ir no comboio. Miliduke. África. O que vocês quiserem. Nós vai estar trazendo. Certo? Logo atropelaram os irmãos. Foi de... Foi de rama. Meu Deus do céu. Toda hora aconteceu uma novidade com ele. Ele é bugado, tá ligado? Parece que o PCzinho dele é fraco, entendeu? Daí ele... Ah. Ele fica só lagado. Aí é foda, hein? Deixa eu apressar daquele maneiro que tem que colocar... Oxe, é o piloto. Olha o piloto. Sou seu fã dos grandes. Oxe, é nóis menor, caralho. Tamo junto. Oxe, é sério, viado? Não, não, não. É pirantar já, viado. Não, calma aí. É lógico que é eu, pô. Caralho, viado. É sério? Lógico que é eu. Ah, não. Conhece o Castrão aí também? Filho, sou seu fã, filho. Conhece o Castrão, parça? Não, isso aí eu não conheço, não. Como não? É nada, não acredito. É nóis, cara. Oxe. Ah, eu sou seu fã, filho. É nóis menor, tamo junto. É nóis menor, tamo junto. Peraí, fica... Ajusta aí pra me tirar uma foto aqui. Aí, já era. Vambora, vambora, vambora. Márcio menor, não sabia que era eu, rapaziada. Vamos deixar você no procedimento, então? Toma. Toma, então toma, então toma. Tomando água. Eita, meu Deus do céu. Chapa! Que que é isso aí? Vamos pra cá, então, vai. Já que já puxaram, vamos terminar de ir logo, né? Ó, mas ainda tem umas motinhas, rapaziada. Vim dentro de baixo pra pular paraquedas. Tá tendo umas motinhas, meus parceiros. Opa, 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 opa. Eita, louco! Cuidado aí, rapaz. Não rola. Cara, o outro morreu ali, ó. Caramba. Rapaz, esses caras é doidos, rapaziada. Eita, esses caras doidos. O outro morreu. O outro já era. Tá, nada, mena, ó. Agora não. Por quê? Ah, eu queria aparecer no vídeo, né? Se eu queria aparecer em algum vídeo, qualquer dia você vai aparecer em nenhum. Pode pá? Mas você nunca vai saber. Você vai ter que assistir todos pra saber se apareceu ou não. Entendeu? Certo? É nóis. Vambora, rapaziada. Vambora. Vamos puxar o sentido favela ali, mano. Vamos ver como é que vai estar as coisas na favela. Faz tempo que eu não passo ali. Vamos dar uma passada ali na favela. Vamos dar uma passada na favela ali e ver como é que tá, né? Faz tempo que eu não dou uma visita lá. Atividade ali, pássaro, já. É o quê? Já voltou na atividade ali, já. Voltou, voltou? Ai, sim. Chama, chama, pô. Isso aqui não sobe fácil, não, hein, rapaziada, ó. Isso aqui tem uma manha pra subir ela. Quem não tem as manhas não entrar, não, parceiro. Ó. Toma, 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 toma. Não ia dar mais. Vamos ver se os caras vão estar aqui na favela, aqui, rapaziada. Se não tiver, é melhor ainda, mano. Se não tiver, é melhor ainda, certo? Que nós passamos com o nosso combozinho suave. Certo? Eu vim pra essa favela aqui que é a maior, entendeu? Pra andar, rapaziada. O comboio é bem melhor, mano. Ele é grande. Ele caiu. Ô, piloto, depois eu vou salvar seu número aqui, hein, filho. Demorou, demorou, parceiro. Depois você pega. Cadê os caras? Cadê você, Castrão? Passando, eu caí. Ih, os caras estão tudo caindo, mano. Os caras estão muito braços, mano, sério. Vim na favela 2. Por que que tá perdendo equipe aí? Favela 2 aqui, ô, Castrão. Favela 2 aqui. Os caras estão braços, rapaziada. É, mas faz parte, rapaziada. Às vezes dá uma lagada aqui, eu tá ali. Esperamos que os caras arrumem as motos. Toma, toma. De Rocket, hein? Eu acho que essa moto aqui é 1500 cilindrada, né, rapaziada? Não, não tô lembrando. Eu acho que é Rocket 1500 mesmo. Isso aí, diferenciado aqui. Nunca vi, mano. Isso aí é louco. Cadê os caras? Ó, ó, o Castrão. O Castrão chega, não. Chegou, chegou, chegou. Bora, 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 subiu a favela. Pera que quebrou, pera que quebrou. Ei! É o quê, parceiro? Acabou a gasolina. Oxe, você não parou no posto, não? Eu vim de longe, mano. Ô, louco. Deixa eu ver a gasolina, como é que tá aí. Eu ando com o bagulho tudo desativado, os painéis de fome. Nossa, aí você deitou, hein, mano. Eu nem sabia que tava sem gasolina. Pior que eu acho que eu nem comprei gasolina. Nossa, tem um galão, você estourou. E eu nem usei direito o galão, hein. Já vai na minha moto lá, que eu vou na sua. Até ali em cima, ali? Na garagem, não tem, não? Não, vai na minha moto lá, vai aí, ó. Pega aí. Ah, nossa moto, hein. É, top. Já vou de turistão, rapaziada. Essa aí é motor de avião, filho. Ela é pulseira, né? Sei lá, mano. Não é minha, é roubada. Ah, foda. Coloca no chão aí, parceiro. Colocar um gás aqui, a mano do parceiro cabou a gasolina, mano. Não abasteceu antes de vir pro comboio. Você tá em qual rádio? É a rádio do trecho, mano. Esse turistão aí não tem nem recibo. Tem nada? Tem dude, tem nada. Não, nossa rádio é nossa, menó. É louco. Tem maior cara de polícia, você vai entrar na rádio aí. É, você é louco. Tá na cara de polícia, os coxinhas nem pegam, filho. É, você que é polícia, mano. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Macha. Ó, Macha, meus parceiros. Subi a favela. Nossa, tá dando um lag aqui dentro dessa favela aqui. Meu Deus do céu. Estourou o pneu da moto. Mais ideia. Toma. Toma, toma. Aqui é a roda da frente, né? As andas só de uma roda aqui, ó. Opa, opa, opa. Meu Deus do céu, mano. Ó, tem kit aí, tem kit. Tem, peraí. Tem um só, viado. Demorou. É porque senão vai demorar muito passar em duas, tá ligado? Deixa eu passar aqui, peraí. Passar um kit aqui, rapaziada. Porque, mano, esses caras andam com essas motos quebradas, motos todas bagaçadas. Meu Deus do céu. Só soca, viado. Ó, o menor. Mano, ele tá querendo que alguém chegue aqui, mas esse cara pra chegar tá difícil, hein? Desde aquela hora do posto, mano. Esse cara chega, ele não chega. Tá difícil, hein, menor. Esse mano chegar aqui no combo, hein, mano? Esse aí é um... Pelo amor de Deus, é um jagunço mesmo. Mal bração isso aí. Bração demais, mano. Desde a hora do posto lá, ele vindo, não acha nada? É, mal bração isso, porra. Caramba. Espera, deve ter uns 12 anos, mano. Já joga o GTA IP, mas sim. Vambora, vambora. Só marcha, só marcha. Ninguém consegue pegar... Eita, uma aplicatinha ali. Eu vou buscar isso. Mano, aqui tem que descer no grau, né, rapaziada? Vocês tá ligado? Opa. Ah, não, vai estourar o pneu. Bora, comboio. Mano, esses caras de hoje em dia aqui nos combo é muito moda, rapaziada. Os caras de hoje em dia, a molecada não tá sabendo mais de nada. É de plástico. Toma. Aqui tem que descer no grau, é tradição descer no grau aqui, ó. Tem que descer no grau, fi. Você já sabe, rapaziada. Eu vou aqui, na banguela. Entendeu? Toma. Aí desce na banguela, né, não? Porra, sem dúvida. Toma, toma. Macha, 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 subi, macha, subi, mano. Os procedimentos não param, rapaziada. Aê. Rapaziada, é o seguinte, meus parceiros. Vou tá ficando por aqui, certo? Quem curtiu o vídeo, tamo junto. Desculpa, 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 desculpa. Rapaziada, a cidade tá meia vazia hoje, por isso que o combo no Pocô fica meio parado. Eu não gosto de gravar quando tá assim, mano. Mas fazer o que, né, rapaziada? Ficou da hora do mesmo jeito, o combo é uma resenha aí com os caras. Certo? Então, tamo junto. Desculpa, desculpa, é nóis. Cê só vencerá o amanhã se não desistir hoje. Eles querem roubar meu brilho. Querem levar meu pin, gente. Menor não.